E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RivaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa os comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vídeo novo aqui do canal RivaSoloHD, então bora lá se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, rapaziada, então pora, 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 pora lá reagir as batalhas, tudo legendado, hein? 10 vídeos por dia aqui no canal. E aí pessoal, tá ligado que eu não canteio, mas é que eu não tenho chance, você falou que isso é curto pra mil, só que eu tenho um peito de longo alcance, e ele alcança sua revanche, e ele alcança até seu romance. Adivinha, não é segundo plano, nem segunda vida, sem segunda chance, hoje você morre na primeira, você não entendeu que você tá a esmo, disse que a morte é o segundo plano, arrombado o plano ainda é o mesmo, você só mudou de corpo, você só mudou de carcaça, mas quando eu subir pro céu, eu garanto pra você que eu vou manter a mesma alma. Nenhum rap improvisado, você não passa aqui no neném, nem no verso improvisado, por causa que na verdade eu não preciso de gê, nem na rima eu sou diplomado. Você entende o que eu faço agora, irmão? Porque eu tô na improvisação, você tá ligado que eu já sigo agora por causa que eu tô na função? Eu vou mandando agora que a rima é boa, você tá se titulando de tudo, a noite que me passa a coroa, vem! Por isso que eu quero esse cara, meu mano, que ele não aguenta, fica cheio de deboche, só que na minha frente não tenta. Por isso que eu quero esse cara, meu mano, você tá ligado aqui no cerebelo, ele passou de ser chamado de japonês e aí vai cortar o cabelo. Não é verdade, isso não é verdade, você calma a carca que agora eu bato, mano, eu já chego na sagacidade. Então você calma, você falou de neném, por isso, mano, você é meu aliado, realmente você falou de neném, queria batalhar, mas chegou atrasado. Então fala que eu pego, que eu faço, que eu faço isso daqui, meu mano, você sabe, você vira freguês, até porque sabe que eu rimo. Hoje aqui é minha vez, eu me indigno, só que hoje vai pra bala, hoje vai ser 3-2-0, novo rei do Tchulala. Hoje eu quero rimar de verdade, tipo aquela rima que arrepia o braço, aquela rima que o preto sente, ou seja, aquela que evidência graça. Eu não sei se você tá entendendo, por isso, mano, eu não quero ser fraco, é, os grandes perfumes, eles estão nos menores fracos. É, nos menores fracos, eu mantenho minha disciplina, que perfume nós lança, só que esse cara não lança a rima, porque agora vai ser chacina. Tá ligado que rima na vara, nem com grana se arregaça, começa, me chama, nos donos da casa, fique assim, não tem graça. Lança, 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 vem, ele fica e rima pra alcançar a fama. Eu queria, mano, lança, lança, aí Deus do meu irmão, lança as chamas. Então, mano, é melhor sair da frente, e é por isso que o verso é legado. Toma cuidado com o pé na rua, pois se eu não achar samba, você sai queimado. É, ele sai queimado, ele fica de lado, não tem a rima que é louca. Você se engana, toma lança chamas, igual um dragão com o piru pela boca. Tá ligado, rima é louca, porque eu vim, tô com lança chamas. Você de E-K-4-7, eu reti o chode de lança famas. Só que eu tô no apetite, a diferença é que você lança chama, eu lanço o hit. Falam de perfume, cês tão na minha bota, então aproveita e sente o cheirinho da derrota. Tá lançando a arma e tá querendo like, amigo, você sobe o arma no poder strike. Então, não vai me evitar acabar todo. Hoje eu te busco em clave, eu te busco no escoto. Já que é o CS, então eu te amo assim. Somos os anti-heróis, nós aprendemos assim. E já que é CS, eu vou matar com assim. Eu eliminei os heróis, ou seja, Terrorist to Win. Realmente, e ele falou no patrume, que eles são dos menores status, isso é os costumes. Vocês são os piores, ainda que os melhores. Os piores venenos, amigos, tão nos maiores. Ooooooh! Opo, opo, opo! Eu, rima sensata, minha mente até fica flaca. E ela desata, e ela me acha. Um cara que às vezes agacha e para pra pensar. Não conto do meu quarto, mas sei que essa fita pra mim não é nada. Seu campeão vai classificar, meu povo não merece medalhas de prata. Eu tô acostumado com ouro, putando o corpo, mano, eu sou o tesouro. Como se cê chegou no arco-íris e na sua íris o moleque novo. Lembro de tanta coisa da gente assistindo o Sank2. É nostálgico, mas sabe que eu sou jurásico. Nossa batalha é cinemático, clássico, pois não importa quem que vai ganhar. Pois não importa quem que vai perder. Ou quem mesmo vai pra classificar. Não quero o seu melhor de SP. Eu quero o seu melhor pra mim. Eu quero o seu melhor do underground. O melhor do mainstream. O melhor de todo stand, dá o meu melhor dentro do round. Eu respiro e paro, eu atiro. É claro que eu me sinto até no Saara. Quando eu vejo que a minha rima nem sempre vai soar tão clara. Eu não quero o segundo lugar, nem o segundo mano. Porque rap é tudo que eu tenho. Eu nunca tive o segundo plano. Eu sei que isso é um clássico mano. Isso aqui é uma batalha que é de irmão, mas você não tem trajetória. Dia de luta, dia de glória. Eu escrevi minha história e tô pronto pra mostrar que você é história. Você já sabe, você falou jurásico, mas eu mostrei a minha trajetória. Você é veloz tipo um T-Rex, mas seu bracinho curto não alcança essa vitória. Você não vai me alcançar. Você falou de medalhas de ouro. Eu não ligo pra medalhas de prata. Mesmo eu sendo um menino tão novo. Por isso mesmo você tá ligado. Que toda sua rima foi decorada. Eu não quero ouro, prata, nem bronze. No palco, a polo só cobre de porrada. Você tá ligado meu mano, que agora eu vou fazer conversa e eu nunca vou ser gentil. Eu falei de cobre e eu tô nesse hip hop mostrando que a vida do Jota já tá por um fio. E no momento meu mano, você tá ligado que esse hip agora, mano, ele já repercutiu. E eu vou matar o JP, porque pra eu subir eu tenho que fazer isso curto pavio. Então vira. Porra, mano, eu não quero parar de rimar por um segundo. Porque teve várias vezes, mano, que o homem pode me parado. E hoje em dia o sentimento é pra profundo. Você falou mano que você é abissal. Você falou que você pode ser até abismal. É como se fosse nossa primeira batalha. Mais uma vez o apolo te tira do regional. Porra, porque foi assim em 2018. Nós tinha 16 e você tinha 15. Mas você tá ligado no momento. Pra mim aquele a care house foi até easy. E eu nos meus dias de crise, nos dias de luta, nos dias de choro. Me mantenho buscando e afetitoso atrás da medalha de ouro. Então, quero que se foda a premiação. Quando você sabe, eu só quero rimar. Fazer o meu verso tipo como era nas antigas. Você tá ligado, é meu parceiro, que agora eu vou falar. Eu já provei pra você que eu te ganho quando a assunto é rima. Então hoje pra mim isso daqui nem é uma seletiva. É apenas mais uma edição de batalha clandestina. Você tá ciente que agora eu te amasso? Você vai sair dessa trilha. Qualquer da fita já ficou em choque? Tava dando um salve com a sua família. Mandando as últimas palavras, se despedindo. Porque agora você já era. Você tá ciente que não adianta pagar de louco, que eu sou bem mais fera. Não, eu não falei que você era o meu pai na trilha. Eu não dei um salve pra família. Tô dando um salve na minha família. Se é que você tá entendendo. Agora você passa mal. Tem família assistindo em casa. E tem família perdendo a final. É que tá vendo porque a família é nós dois. E meu parceiro quem vai vencer esse embate. Nós só vamos descobrir depois. Porque aqui vai vencer quem conseguir mandar a melhor rima. E não adianta. Aposta no preto, mas não se confunda só por melanina. Toda essa cê fala da melanina. Aposta no preto, não confira no sã na rima. E sobre a melanina, eu tenho que dizer. Assista o teto preto que eu causei em você. De novo a do teto preto, essa é forçada. Parceiro, o teto preto é moleque novo na balada. Aqui é minha família, mas você toma o pau. Aqui cê ri, me paga de brabo. Teto preto é na default. E aí, se eu tiver na default? Se tiver teto preto e tiver passando mal. Meiaco quer julgar o novinho na balada. Se não pagou minha droga, cê não pode falar nada. E aí eu vou dizer, eu não paguei sua droga, engraçado. Nem você. E aí, é meu parceiro, na moral. É meu filho, passou mal. Pode ajudar, lame o sal. Eu não, só que agora a rima é a mesma. Eu tô usando sal pra tacar nessa lesma. Até porque, mano, eu sei o conteúdo. Eu usei droga dos outros. Quem tem amigo tem tudo, pô. E aí, é meu parceiro, eu tô ligado que eu nasci para a guerra, mas eu trago a paz. Cê tá vestido de me de basquete, mas sou eu que faço esses pontos finais. Não quer? Fala pra mim agora, se eu não mato os inimigos da minha frente. Vai sair um extra no jornal, antes de um decadema. O Sparrow Ranger. O meu parceiro vai ser diferente. Colores humano vai ser só do sangue. O vermelho vai ser do primeiro. Pico quando escorrer aqui do banque-banque. Mas eu sei que isso vai ser só da rima. Nunca sentarem no banco dos réus, pois após escorrer o vermelho sangue, eu olherei para o aso dos céus. Com certeza não é meu mano, por isso que agora eu já sigo feliz. É que eu sou favela, prefiro sentar no banco dos réus do que ao lado dos juros. Cê tá ligado, moleque? É por isso, meu mano, que eu sigo suspeito. O jacaré que eu conheço e a vida, eu sou eu mesmo e não que se porta no peito. É meu parceiro, eu sei que é mais do que você. Cê vem aqui e avante. Me dedicará, já deu o seu tempo. Chicago é o bem meu lado do Portland. Me dedicará diferente, meu parceiro. Eu não tô enterrando ali no basquete. Mas eu tô pequeno, teto, cupo, matando, enterrando corpos na internet. Ele falou sobre basquete pra botar pontos finais. JP é igualmente, troco nos pontos vitais. Não é o lado do juiz. Eu vou sentar na frente, olhar no fundo do olho dele e provar que sou inocente. Fala que nós é com a Ranger. Beleza bacana. Só que nós ganhou todas as batalhas que participam a semana. Então por isso eu te digo. Sabe que eu tô a todo momento. A prova viva de que ninguém para. O Megazord em movimento. Nós é o Megazord. Quando eu tô na noite. Eu me sinto no Favela Vive. Eu sou DKL Lorde. É por isso que eu vim desabar. Sabe que você não vai aguentar. Eu sou o Lorde do Favela Vive. Esse mano aqui é o Lorde Farqua. Eu sou o Lorde do Favela Vive. Eu sou o Lorde do Favela Vive. Eu vou separar de bater nos inimigos. Senão eles vão em faz parte. Então um ataque. Piripaque. É por isso que eu não aguento o Paque. Pirita. Ah não, eu não quero ser esse mano não, pô. Sou o Tupac. Aí. Aham. Ei. Não escolhi fazer rap não. Na moral. O rap me escolheu porque eu aguento ser letal. Ser real. Como se tudo fosse um rap metão. Retorno de quem sempre esteve aqui no regional. Você sabe que eu sempre estive aqui. Mas você sabe que eu mantenho o seu MC. Por isso que eu tô em cada linha. Respeito a sua geração tanto quanto quero que você respeite a minha. Mas você disse que você tem um conteúdo. E o seu conteúdo pra mim é só mazinha. É como se ele fosse um contrato. E todo mundo já tá cansado das suas pequenas letrinhas. Ninguém entende nada. Um monte de nevada. É uma satisfação voltar pra minha quebrada. Você sabe que agora eu vou chegar pra explicar. Pra quebrada e deslouçar. E meu bom manda. Você disse que vai me botar no meu lugar. Mas você sabe bem que o jeito aqui é daquele. Já faz um ano que nessa porra eu não vim colar. Não bota no meu lugar. Pois hoje eu voltei pra ele. E então. O que isso continua? Você já sabe que essa porra aqui meu nome é rua. E sabe que o cabelo já atinge. Você é Latrix ou Matrix. Não desvio. Eu quero que as bolas me atingem. Pra eu mostrar que eu posso revigorar. Pra eu mostrar que sim eu posso ressuscitar. Pra eu mostrar que você nunca pode me alcançar. E se sua boca é uma gloca. E hoje o tiro vai mascar. Eu não sou Young Masca. Eu sou o JP dos Dredd. Mas não sou o Rasta. Mas se eu fosse eu é uma carrasta. Eu te mostraria que seu mandato. Só um flow é uma band pra tu basta. Você não entendeu o que nós sente. Mas sabe o que você disse pra mim de labirinto. E como eu disse de acarrasta. Você sabe que eles se emocionariam se eu falasse o que sinto. Eu tô falando há tanto tempo que eu sinto. Eu tô falando há tanto tempo que eu tô cantando. Que às vezes eu penso que eu mesmo nem tô pensando. É Deus que tá aqui no meu ouvido sussurrando. Você veio pra tirar o favorito. Eu vim aqui simplesmente para ser eu. Eu vim do topo pra mostrar pra você que se o topo fosse tudo a porra de um arranha céu. Eu tocaria Deus. E nunca vai tocar. Nunca vai me alcançar. Minha rima é mais maluca. Você é só bituca. Bato na cuca. E mato o Luca. Eu sou uma tempestade. Adivinha? Você é feito de açúcar. Eu sou feito de açúcar. Só que você tem que entender que eu tramentado os dores. Porque reação ele não toca dor. Só que o Luca veio pra tocar. Tocar. Corações pecadores. E eu não pego. Não nego. Você sabe. Te mato. Você é um capaço. Porque você não é um papel. Só que você parou na minha mão. E adivinha eu te amar. Você me amassa. Mas você não amassa bem. Por isso que é capaço. E eu te passo tipo um trem. Você veio tocar corações. Que pecadores. Tá bom meu bem. Mas Deus que te inventou. Então ele erra também. Deus erra também. Olha que confiança. Meu parceiro tem que perder pra sua arrogância. Só que não importa. Aqui você não importa. Ele não errou. Ele acertou. Só que foi por linha torta. Não foi por linha torta. Porque é só papo reto. Você tá ligado? Que eu não sou feito de concreto. Deus não errou quando criou esse. Inseto. Não escreve em linha torta. É só em freestyle rap. É. O freestyle rap tá na turva. Só que Ardon Senna corre a reto. E se perdeu na curva. Eu sou um inseto. Aqui tem a proposta. Até porque todo inseto rode a bota. Rodei a bosta. Então rodei a bosta. 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 Se ela tá mórbida. Eu capotei na curva. Eu tava na corrida. Mas adivinha? A curva é minha parte favorita. Rodei a bosta. É a solução que nós não resolveu. Ou melhor. A batalha dos estudantes é como a foto de Deus. É como revisitar um lugar antigo. E achar que você vai achar o tempo que você viveu. É. O tempo que eu vivi acho que ele não volta mais. Tá ligado cuzão. Mas olha na capa com a minha vida. É. Você falou que isso te lembra uma prova que nunca seria resolvida. Só que nego eu tenho um dilema. Por isso que da batalha eu já tenho esquema. Isso te lembra uma prova nunca resolvida. Esqueceu que eu sou o dono e nunca tive esse problema. É. Você nunca teve esse problema. Né. Porque essa inteligente. Uma prova resolvida. Já eu tive esse problema. Mas sabe o que eu fiz? Por via das dúvidas. Alternativa. X em todas. X em todas. E é por isso que agora eu sou moleque. É X em todas. É X em todas. E o meu tesouro eu encontrei no rap. É um X salado. É um X nana com nada. É um X tudo. Se eu assusta JP. A sua prova tinha alternativa. E quem nunca teve alternativa. Faz o que? Eu sou o seu amigo. Por isso que agora eu vim trazer uma missão. Porque você já se articula no rimando contra o seu irmão. Ele é bom nas provas. Eu sou bom nas redação. É. Eu também sou bom na minha redação. Pois carrego a casa nas costas. Quando eu não tive alternativa. Nenhuma lição de vida. Eu lhe justifico sua resposta. Aí eu peguei minha caneta. Vi que não era tão boa. Sequei o roxo. Abri o sorriso. Aí eu amassei a prova. Joguei no chão. Colei no calçadão. E vivi de um improviso. Justifixo a resposta. Isso pra mim sempre foi uma bosta. Tá ligado? Me lembro policial. Que sempre fala justifixo a resposta. Se eu tô sem a nota fiscal. Tá ligado? Cusão. Que que mano? Eu já vou fazendo agora aqui. Breno Zé. Tipo anedota. Tô na praça 8. No bloco de nota a nota. Um enquadro. Você vai embora. Aí. Você não é o espertão? Inteligentão? O tal do CDF? Só que a rima da nota fiscal é minha. Você anotou meu CPF? Aí. Acho que não. Sabe que agora essa é a parada. Ele também tá gesticulando. E hoje você não tá falando nada. Aí. Então para de gesticular com o tal do Pre. Porque já que eles tão falando que o assunto é prova. Você é o inteligente e eu colo de você. Então vamos melhorar. Vamos quebrar. Você tá ligado que aqui você dissolve. Jota já resolve. Você não desenvolve. Eu já matei sete e tirei a prova dos nove. É o momento desse silêncio. E é por isso que os garotos chocolate vai perder para o talento. Você sabe que eu tô à frente do tempo. Estimador do futuro contra o um momento. Mas calma que eu já. Rima esse é o debate. Esse otário até falou que é chocolate. A cena de batalha é chocolate. Você não é o talento. Você é uma caixa de bombom. É porque não tem barra dentro. É o achar da ruga ninja. É calabunga. Não é barra de fermento ou chocolate. Extratou o cacau do Umpa-Lumpa. Aqui na levada você é legal. Sua fábrica caiu. Isso é mil graus. Você é cacau, eu sou cacá E o chocolate eu até poderia comercializar Fiz o contrário, eu fui fabricar Mas o talento que eu tenho não tá venda E eles querem comprar Eles querem roubar Diamante e nego eu acho que nunca vão cortar Mas já tá tudo bem, por isso tá maluco Pra tropa do diamante, esse cara aqui tá bruto Mas ae, sem maldade você vai se fuder Porque os cara que faz, quem quer roubar é você Vou explicar o porquê Em cima desse beat, Breno Zibrenner É gréfico ou era gritz, kid? Demorou, demorou Assim ó, em mais em 3, 2, 1 Eles querem comprar pra pra aqui na praça Mas hoje ela tá, tá, a balé de graça Mano, cê não entende, pode vir com o Lambo Na sua testa é porque eu sou o Rambo, tio Não é o Rambo, não é bandana, não é improvisado Hoje você apoia pra um soldado Tão preparado, e a cor dele é azulado Cê quer o ticket de derrota, esse é o bilhete premiado Barulho é o mínimo, palminha é o mínimo, caralho Você falou sobre Kenny, eu não preciso de Kardashian Você sabe bem que minha referência é tipo 6 e fashion Eu sou seu pequeno, eu sou Kenny, seu cuzão Posso falar umas merda, mas você odeia o fato de eu ser inspiração Inspiração, negão, cê sabe que eu sou um sapatinho Inspiração, todos negão, vão para mim E eles falam mais uma jota, mais uma jota, mais uma jota Rima do todo plecau, ele vira, chacota, 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 chacota Eles soltaram só mais uma jota, eu mando um pênis, pra ser golpei Eu pego duas pra acabar essa nota Vocês sabem que eu sou um mando underground, a batalha acaba nesse round Eles soltaram uma vergonha, eles soltaram mais uma break out Mas são uma break out, mais duas break out, mais tem Sabe que você tem quem? Ponto, manda, uma barra, tudo aquilo que você não tem Eles falam, mas o magra já tá ligado, nego, que agora tá no ex Eu vou fazer outra, paga, paga da sua punga no meu pé Troca da sua punga no meu pé, troca de Deus, eu carrego na fé Porque eu falei que eu sou Kenny, mas sabe que agora eu chego em dois de tereré Esse cara não sabeu que eu sou pro João, pro JP Já que você não quer falar de Kenny, hoje cê perde Nego, cê tá ligado na parada Você é o Kenny, Kenny, cê é Harry No Tottenham você não ganha nada E eu sou preto, você tá ligado, mas você vai se fuder No Tottenham, precalcia, Lucas Moura na Champions League Eu que carrego você Cê que carrega você, só que nessa porra cê virou alvo Cê não tá salto, cê tá ligado, esse cabelo é talento, você tá caldo Você falou sobre o Lucas Moura, tô na labora e é sem devalo Eu posso ser igual politiano, mas eu sou o Lucas, melhor do São Paulo Pelo, pelo amor é que eu falo, não, não entendi, tá ligado, mas tá na parada Você fala que eu não falo, você faltou pra sua palhaçada Sabe que você não pode, é o pregante que você falou, a noite Quando eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, não teria a metrana do Térito do Tote Quem vê, quem vê, não adianta falar, eu já disse É necessário fazer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Aí, aí, aí Viva de 3, 2, 1 Viva reto, o trabalho tá feito Girassóis virou giz Só que ele é girassol E o Jota é flor de lixo Quando eu comecei, tinha poucos MCs Se hoje tá lotado, é pelo trabalho que eu fiz O trabalho que você fez Foi o MC da que começou Mas agora eu sou feliz A sua casa cai Djavan, que é flor de lixo Cortei seu pescoço, eu sou samurai Demorou, só que rimando, agora eu te espanco Na verdade, eu suave o samurai É porque eu vou cortar o pescoço dos grancos Só que tranquilo, falou até de samurai Hoje você é um moleque Samurai que eu conheci Que ironia, que mata, tá usando dread Todo mundo fez o trampo primeiro Todo mundo fez o trampo primeiro Todo mundo veio aqui de segundo Todo mundo teve que ser terceiro Todo mundo teve batalha sim Por isso, cê vai entender Jota, não esquece que você fez história aqui Mas Guarulhos nunca se resupiu a você Guarulhos nunca vai ser só um JPMC Guarulhos é vocês e todo mundo que tá aqui Mas tem um cara em Guarulhos que quando pega desmembra Que se o assunto é rap, qual o rosto que eles lembram? Qual o rosto que é, eu posso te responder É Vênus Barreto, é JP também do Brê Ou seja, você não entende, mas o oposto Não sou você que cresceu no escosto, eu não sei pra nunca disposto É, mas falo de Guarulhos, já deu pra perceber Não consigo eu responder, por isso que eu vou deter A cara é o Brenos, do Brê e JP Agora responde porque a sua, não é porque O que eu vou responder, é porque eu vou responder Todo mundo já foi mano underground, isso também se resume a você Mas o porquê eu vou responder, sabe por que não é feio? Eles lembram sim do J, mas hoje eu represento todos aqui que não vem pro sorteio O mais que pode falar, isso não vai ser um problema Sinto no déjà vu, sinto que já vi essa cena Ou seja, eu falo, sinto que eu já vi essa cena Gato preto no Matrix, só falha no seu sistema Só que não, acho que você não percebeu E já que isso é Matrix, me apresenta, sou Morfeu Cê teve um déjà vu, não foi questão de forte Cê teve a sua visão morrendo de novo na noite De novo na noite Aí eu percebi que eu nasci pra ser lírico Vim espírito, eu já vi minha morte Mas eu pratico ele da bíblia Por isso que eu tô mudando Cê tá ligado que cê tá fudido E é o Matrix, é o meu céu Eu sou meu, escondido Mas eu estrelido pra morrer Por isso que agora nessa batalha cê vai perder Já que é Matrix, então não pega nada Porque eu sigo desviando dessas falsas decoradas Eu queria desviar, eu queria desviar Mas se eu tô na viatura, isso não acontecerá Sabe por que que ele tá fudido Se os pretos desviassem das balas Não tinha acontecido 80 tiros Aconteceu 80 tiros Calma aí, calma aí, calma aí Aê, 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 aê Mas em toda quebrada aconteceu 80 tiros Todo preto de gueto tem o último suspiro Mas só que na batalha, aqui eu já não miro Eu devolvo no mic e eu multiplico meus tiros Eu não quero tiros, prefiro falas Pois rimas e vidas não mandam outros corpos para a fala Por isso que ele é fato forte Posso morrer, se eu não for prova viva Eu serei um exemplo morto Eu também serei um exemplo morto Porque eu remo muito Aqui é sempre o porto Os jovens não tão mortos Você errou, otário Nós sofremos vida ao tamanho do santuário, pô Perdeu a namorada e perdeu o nacional O que eu perdi foi mais do que a taça de uma copa Sabe qual a diferença das nossas derrotas? É que você perdeu coisas que cê pode ter de volta Essa aqui é a caminhada Por um cantor no round Não queria que o estadual entrasse no debate Mas sim, você ganhou por uma no underground Cê ganhou do Naruto, mas perdeu o pati-sunade Vai de pati-sunade, mas isso não é anime E eu já te disse, amigo, que a minha vida é um filme Na FMS, cê cometeu um crime Tomou um pau pro Sasuke, o mais branquero do anime Então, na minha vida eu não falei nada Porque a JP, eu pensei em outra parada Não quero de volta, minha vida sem reforma Vou ganhar a BDA, isso vai voltar de outra forma Vou ganhar, eu perdi pro Cante sem cautela Mas ganhei da KM, cê viu o que eu fiz com ela Por isso, que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke, pro Clássico, mas ganhei no Shippuden Só que eu já falei que minha vida é um filme E esse filme, no caso, mano, é Django Livre E é por isso, que agora, eu vou sem desempenho Ganhou na sua irmã e perdeu pro Senhor de Engenho Eu não sou o Senhor de Engenho, eu nunca vou aprender Mano, o Senhor de Engenho, eu mando se fuder Não tem Senhor de Engenho, mas na minha quebrada Pro Cante eu devo desculpa, pra você eu não devo nada E agora que eu entendo meu papel na rua É te explicar que para o Cante não deve porra nenhuma Você tem seu corre e tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar, ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada, eu quero que se foda Você, o hype e essa porra toda O hype não tava quando eu perdi na quebrada Meu mano, é muito mais que um improvisado Eu sei que isso aqui que nós não é à toa Quando eu ganhei de você, eu vi que a morte quase mata uma pessoa E do corrente que chega direito Então eu tô pra dizer, você perdeu lá, mas te respeito Povo, 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 po касará Batalhas ao vivo, não só lá nos bastidores, vocês pra mim são os melhores E atualmente percebam que trocamos cores, mas aqui a gente não vai trocar os valores Vocês são as mesmas presas, só trocaram os predadores É, não cansa de apanhar nunca, apanha mais enquanto as vagabunda Por isso, cê não acompanha e cê não frisa, as cores dos nossos corações parecem o céu cinza Parece o céu cinza, o céu rancinho, uma nuvem, mas o meu rap tinha que estar lá no Museu do Lume E vocês sabem bem, por isso que não tem edema, você trocou sua cor porque é o laranja do sistema Ele é laranja, ele é amarelo na frente de qualquer MC, sendo ele o JP, sendo ele o NL Não tem problema, isso aqui eu tô na trilha, se vocês dois não representarem, eu vou expulsar da família Componentes bons, chegamos na final Tô ligado, já escutem seus sons, sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial, mas eu não vim pra elogiar nem passar pano Tá ligado, é final, e por isso mesmo mano, sigo amassando É, a final é final, então a gente faz no instrumental Dessa vez eu entro, vai ter calapante, porque hoje mano é quatro rugal Não sou flipeira, mas tá bacana, eu não faço flip sem skate Eu só ouvi rima nessa semana, e despede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa, jogou a ficha pela rua Sabe como que é, tem habilidade, sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo, no fim do resumo, não adianta nada, a verdade é nu e crua Se você conta só com a habilidade que é sua, o oponente te fudeu O oponente te fudeu, sem console nós perdeu Porque nessa porra mano, não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu? Só que eu jogo console, eu jogo PC, no fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle, ele pode travar, mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomarem um pau Cê não entendeu, ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe porque se apanha Porque o Prado aqui tá na linha Se é a sepsia, remédio pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Enquanto eu batia no Bredos eu vi você Como o John Jones tentando e assistindo a luta do Khabib lá no UFC Por isso eu vou te bater, por isso agora eu vou te falar Já que você gostou de ver bater, chegou a sua hora de apanhar Gente, com certeza, você já cansa de ataque Até porque os moleque não sabem jogar Entendo o jogo de hack E agora acabei com você meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu meu rugal nem o Joey Cê só viu tela azul Tela vermelha, por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha é ali É um PC você é, é um Play 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Rapaziada, foram exatamente aqui 32 minutos, né Croi e Prado versus Magrão e JP Última batalha que a gente reagiu Agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Que achou do vídeo, que achou do tema Todo dia vídeo novo aqui no canal Irmãs do Logadê Tamo junto É nóis Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau